Música 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 Fala! Boa! Fala! 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 Música E ela já teve uma tênis-teira, né, Landa? É, agradecer a todo mundo, já trouxendo, a galera apagada. Tá vendo assim de rodada? Eu disse que, pegava o microfone, uma tênis-teira vai perder. E amanhã acho que vai lá de ouro, de ouro, tem uma alta chance aí. Quero dizer a todos, vale parabéns a Rufina, a toda a galera aí, e obrigado aí. Primeiramente eu queria agradecer a Landa de hoje. E sem ele, a gente não tá alta a fazer esses serviços, e agradecer a toda a minha família, minha esposa, minha filha, e toda a sua família em casa. E eu queria agradecer a um cara especial, né, a festa de você. E ultimamente eu tenho a falar muito pra dar meus animais, e disse, não, vamos treinar, vamos pra cá, e vamos pra corrida, que vai dar certo. Vim ontem, perdi as duas primeiras cenas, perdi dois primeiros dois. E hoje eu disse, vamos fazer a última cenas e vamos ver se dá certo. Cheguei nessa tênis-teira diferente, né, de onde eu estava no ar. E estamos aí, né, em primeiro lugar, agradecer a Jônia, que tá tudo escalado todo dia. E agradecer também ao meu patrão, né, meu patrão sou eu mesmo. E tem muita gente aqui que tava correndo, e corre com os outros, se atrapador, né. Mas eu vou agradecer a mim mesmo, que no meu suor, no meu trabalho, e tenho coragem para a minha cena, e tô na minha categoria. Se quiser a gente tá na sua categoria, que procure ela. Agora, o meu patrão sou eu. E obrigado a todos vocês, ao Parque, ao BTM, a Eduardo Boba, a Marcio Boba, que foi um evento que eles sempre se dedicam demais. Eu conheço eles a fundo, e eles são muito preocupados por boiada, recepção, tudo. Eles são duas pessoas que, meu Deus, se todo mundo soubesse como eles são preocupados pela vaquejada, essa vaquejada todo ano é de todo. E vai ser. Se Deus quiser a agosto aqui, vai dar chove. E não esquecer de falar com as férias do Sena, né. O futuro todo mundo lá, se Deus quiser. E não esquecer de falar com as férias do Sena, né.